A manchete é, Tiago Leifert, ainda lidando com as repercussões das suas posições políticas, dispara contra Felipe Neto, gente inferior. Agora você é oficialmente um desafeto do Felipe Neto, acho que você atingiu um patamar. Vamos honrar a presença de vocês com o conteúdo, não ficar falando de gente inferior a nós, né? Parece treta de celebridade? Por que é? Ainda assim é mais um episódio demonstrando o crescimento das tensões no período pré-eleitoral. Mais do que isso, viu? São personagens importantes do entretenimento e da cultura do Brasil, personagens cujas opiniões, cujos posicionamentos influenciam muita, muita gente país afora. A história nossa aqui hoje começa com a fala do Tiago Leifert, que a gente já noticiou aqui, né? Diz ele que Lula e Bolsonaro representam dois extremos e que, se tiver que escolher entre um deles, prefere uma alternativa ainda mais violenta que o Bolsonaro. Aí dói, hein? Olha o corte, esse é o corte da semana. Esse é o corte da semana. Tiago Leifert, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher entre um deles. Pode atirar. Pode atirar. Gente, não dá. Pra mim, essa é a posição solitária que eu falei. Nenhum dos dois. Não dá. Não vai votar. Não vai. Vai no Lula aí. Lula no Lula, 99, bonito. 99. Essa fala gerou interesse. E aí, claro, todo tipo de reação, especulação sobre o Tiago Leifert, suas posições políticas. Será que ele é isento? Será que ele é político? Será que essa opinião aí é fruto da mais pura racionalidade? Será que é a partidária? Será mesmo que a polarização brasileira é entre dois males equivalentes? Ou será que a polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar? Politicamente, onde se encontra Tiago Leifert? Afinal, em que lado do espectro político? Uma reportagem do UOL levantou outras declarações dele para constatar que, se não é de esquerda nem de direita, é de direita. Ele já disse que representatividade não importa, ele já disse que protesto antirracista no esporte não é bem-vindo porque o esporte tem que ser isento. E daí por diante. Tem vários exemplos na reportagem. O tom do texto do UOL, apesar disso, é muito brando, é muito educado, é muito delicado. Acontece que nem todo mundo tem que ter compromisso com a delicadeza. Gente inferior e odeia pobre. Entenda a polêmica envolvendo Tiago Leifert e Felipe Neto. Essa reportagem, por sua vez, é do O Globo. Vamos recorrer a ela para saber como reagiu o Felipe Neto àquela declaração do Tiago Leifert que você viu antes. No Twitter, escreveu. Escreveu quem? Felipe Neto, né? Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo, que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas. Boa lista, hein? E você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite? Você é um nojo. Surpreende um total de zero pessoas. Muito bem, forte, né? Teve réplica, tá? O Tiago Leifert, numa nova transmissão, com o mesmo jornalista lá do podcast, ele começa a falar da repercussão da entrevista dele. É importante dizer também, se eu, Tiago, não tenho vontade de responder as coisas que eu fico sabendo que falaram de mim, claro que eu tenho. Óbvio que eu tenho. Óbvio que eu tenho. A diferença é o que eu faço. O Rigo não faz. O Tiago não faz. É por isso que às vezes eu entendo que, ah, o Neymar deixou um comentário num perfil de fofoca. Putz, mas eu entendo, Neymar, uma hora você transborda, meu. É conta gota, é pluk, pluk, pluk. Você sabe que eu estou envergonhando. Na tua cabeça, aí você fica, ó, pluk, pluk. E os caras enchendo o teu saco. Pluk, pluk. Uma hora você, uma hora você precisa botar pra fora. Uma hora você precisa botar pra fora. Eu estou envolvido numa treta no Twitter por causa de quem? Tiago Leif. Quem é o Rio Dergarde Angel? Não conheço. Quem é essa, mulher? Não conheço. É uma senhora jornalista, ele escreveu. Sempre achei a trajetória do Tiago Leif era um mistério. Caiu de paraquedas da Globo e estreou já sentado na janela comentando a Copa. Misericórdia, cara. De lá pra cá virou um expert em tudo. De música e tênis. Dá pra tu liberar o cartão em um minuto, Tiago? Um minuto só desabastro, você tá rindo. As domésticas não é de casa. Agora, quer dar um tiro na cabeça. Pudera. Eu vou responder. Eu falei, senhora, informe-se. O Tiago foi repórter por anos no Esporte TV até chegar na Globo. Quando ele chegou, inventou o Globo Esporte Novo e tal. Não, não, não. Dá o link da Wikipédia. Ela sabe, não precisa responder. Mas aí ela... Dá o link da Wikipédia. Mas ela tomou lá. A minha resposta tem 10 mil curtidos. Sai ofendendo. Não, não precisa. Sai ofendendo a família logo, cara. Relaxa, relaxa. Aí, quando o Felipe Neto é mencionado, a revelia do Tiago Leifert, ele já tá mais à vontade, assim. Bom, ouve aí. Na hora que... O Felipe Neto falou também. Na hora que você dá a cara tapa... Aliás, eu queria te parabenizar. Eu queria te parabenizar. Eu te parabenizei ontem, Tiago. Quem? Agora você é oficialmente um desafeto do Felipe Neto. Eu acho que você atingiu um patamar incrivelmente notável na sua... Gente, nós estamos falando aqui... Olha só, nós estamos falando aqui de seleção brasileira. Copa do Mundo. Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar do futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter. Trollzinho de Twitter aí. Dona não sei quem. Felipe não sei o que lá. Esse é trollzinho de Twitter. A gente tá falando aqui de Copa do Mundo. A gente tá olhando pra... Tamo lá em cima. É, pro maior evento do mundo. A gente tá... Hoje, segunda-feira de manhã, 10 e pouco, estamos somando aqui todo mundo. 8 mil pessoas ouvindo a gente. Isso aí é bom demais, assim. Eu queria agradecer até todos que estão aqui. Vamos honrar a presença de vocês com o conteúdo. Não ficar falando de gente inferior a nós, né? Somando nós três, claro. Gente inferior. Tem tréplica pra isso? Tem. É a mesma reportagem do O Globo. Seguindo com a leitura, Felipe Neto então usou o Twitter novamente pra rebater o comentário. Tiago Leifert me chamando de gente inferior é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga. Só que sempre escondia. Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de gente inferior por um sapatêmenes faria limer, que odeia pobre, é literalmente um elogio. Escreveu. Escreveu quem? Felipe Neto. Ok. A gente viu e a gente vê, hein, Felipe Neto? Que mudança, né? Lembra dele lá por 2016? Porque assim, ele lembra dele lá por 2016. É difícil encontrar alguém que foi mais anti-Lula do que eu. Porque é só levantar vídeos do passado, onde eu tô xingando o Lula e a Dilma de tudo que se pode imaginar nessa terra. Eu fui criado dentro de uma família onde o antipetismo, ele nasceu antes do antipetismo. Nem existia antipetismo e minha família já odiava o PT. Eu não sei exatamente porquê, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito que veio de berço pra mim. E eu cresci com aquela raiva entranhada dentro de mim, tipo, o Lula é a personificação do satanás, sabe? Era uma coisa muito violenta dentro de mim. E era uma certeza, uma convicção plena de que o Lula e a Dilma eram verdadeiros conspiradores do mal. E, como toda convicção não embasada, a gente leva muito tempo pra conseguir destruir isso dentro da gente. Porque é a base do que significa o preconceito. E a gente destruir preconceitos dentro da gente é muito difícil. Por sorte, por acaso, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler e eu decidi me inteirar sobre esse que eu considerava bandido do Lula. Vou ver o que é essa palhaçada, então. Só que isso foi muito recentemente. Tem vídeo meu xingando, em 2016, durante o golpe, tem vídeo meu pró-golpe. Sabe, comemorando o golpe e tudo mais, por conta do antipetismo. Eu comprei o discurso todo. Por quê? Porque era fácil comprar. Deu pra entender? O Felipe Neto era meio, meio que um Tiago Leifert. Mas aí, aí ele começou a ler. Pra continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.